Avenida Marechal Dutra, estamos na proximidade do cruzamento com a rua Augusto de Moraes. Por aqui o SAMU acionado no começo desta noite, diante de um acidente envolvendo este veículo que acabou colidindo contra este muro, aqui neste ponto da via. A equipe rapidamente vai fazendo as avaliações até o condutor deste automóvel, Chevrolet, modelo Celta, a vítima que está ali, ainda no banco do motorista, precisando dos cuidados da equipe de profissionais. Vários moradores, ao ouvirem o alto barulho decorrente do impacto, vieram ao local e desta forma, constatando a gravidade do episódio, acionaram a equipe de resgate. Agora o condutor vai sendo aqui trazido, colocado neste momento sobre a maca, e agora vai sendo direcionado então pelos profissionais até o interior da unidade de suporte básico de atendimento. Os cuidados prestados de forma bastante célere, diante desta ocorrência que movimenta a equipe do SAMU na noite desta segunda, na cidade de Rondonópolis. Desta forma, a polícia militar agora fica a cargo de colher todas as informações acerca deste caso. Segundo testemunhas, o jovem condutor do veículo Celta havia entrado em uma discussão com sua namorada. Ele tentava reatar o relacionamento e, diante da negativa, saiu de uma residência, aqui próxima do local, alegando que iria tentar contra a própria vida. Ele entrou neste automóvel, saiu em disparada e veio diretamente jogando o veículo contra o muro, conforme verificamos aqui ao local. A polícia militar agora ficará a cargo de dar andamento a esta ocorrência, com posterior registro na delegacia de plantão. As imagens são de Rogério Silva, reportagem de Wender Dias, com mais esta movimentação na noite da cidade para o SBT Comunidade.